Inicia nesta terça-feira o período de matrícula para as creches da Secretaria Municipal de Educação para o ano leitivo de 2021. Nós estamos colocando à disposição das famílias de Manaus algo em torno de 1.700 vagas e ainda neste primeiro semestre pretendemos inaugurar duas novas creches. Agora por conta da pandemia as vagas serão definidas por sorteio eletrônico realizado pelo site que aparece aqui no vídeo. No site a inscrição é bem simples, o pai vai colocar o nome dele, a data de nascimento e o CPF. Basicamente é isso que o pai tem que colocar. Depois ele vai escrever o seu filho para cada creche que ele quer colocar seu filho para estudar. E os dados são gerais. O nome da criança, a data de nascimento, o endereço e um telefone importante. Não há necessidade de ir até as creches. Todo o procedimento será feito por meio eletrônico e qualquer dúvida pode entrar em contrato pelo 0800 da Secretaria Municipal de Educação ou pelas redes sociais da Secretaria. Desejo a todos saúde, fiquem em casa e mantenham contato com as nossas professoras no início das atividades. A divulgação do resultado do sorteio será no dia 19 de março. Dúvidas sobre o processo de matrícula para a creche poderão ser esclarecidas por meio do 0800 280 6980. Outras notícias acesse realtime1.com.br e inscreva-se em nosso canal no Youtube Real Time 1 Notícias. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho